o que é mais bem é isso aí é só mais um é mais um é o cara costa 23 é o que tem guarita lá do lado do troco lá no morro em quem está lá em 62 pra casa vai 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 é E aí Dequei dois lá em cima, vai vai atravessa Um tiro o Guarito, tiro o Guarito Agora o mais que eu lá em cima Bora fazer grande esse cara aqui Tem mais um lá no bão Dequei outro lá em cima Tem cara Guarito Tem Guarito, tem um só, mata ele pra me atravessar Tô indo Bora ele Pode ir, teu esquivo Dei o que entra? Dei o que entra? Dei o que entra?